Oi, eu sou Emília Pogarin e esse é o Endofina Podcast. E como eu falo, nem tudo a gente segura, nem tudo a gente domina, como se você tinha o Everest na vez, para o meu pai doente, vai fazer o quê? Não, porque eu já combinei com fulano, ciclano que eu vou, não, mas às vezes você tem que recuar, recuar e dizer assim, vai mudar, eu já tive dias assim que eu tinha o Everest aqui para fazer, eu caí. Ah, mas eu tenho que fazer semana que vem? Não, mandar mensagem para todo mundo, vou fazer 15 dias, eu tenho que me recuperar porque eu bati meu cotovelo, não sei o quê. Então, a gente fala assim, então você não controla tudo. O que a gente vê, anuncia em todo mundo coisa, é a coisa que deu certo, mas dentro desse negócio que deu certo, tem um cascalho de coisa que não é divulgado, entendeu? Seja nas empresas, na vida, no esporte, em tudo, a gente conta vitórias, a gente vê, ou então grandes derrotas, mas aquela derrota entre esses dois pontos, ninguém vê que quem tem a vivência somos nós, eu acho que esse é o grande coisa que a gente pode levar também numa palestra, são essas coisas que não estão ali nesses dois pontos, que são os pontos visíveis todos os dias, entendeu? É que nem, por exemplo, tem gente que não vai ouvir um podcast longo, por quê? Mas tem gente que vai vir ouvir porque ele está querendo essas conexões, ele quer saber essa esteira inteira. Então, para você entender uma esteira, você tem que ouvir, você tem que tirar um pouco o seu pé do seu acelerador da sua vida, só a minha, e aí naquele livro você conseguir ouvir o outro lado, mas também é sempre um pedaço da história. Mas eu acho que assim, é super válido, eu acho assim, como até falei para você, eu tenho muito do ciclismo para falar, mas achei assim, tem que entender quem está por trás do ciclismo, porque assim, não é aquela pessoa que fala, ah, não trabalha, então por isso faz outra, não. Eu tenho uma série de escolhas que me fez chegar aqui. Eu chego em casa com o pé, com o calo, com a virilha machucada, com alimentação que não foi 100%, não deu para levar tudo no meu bolso, eu estava sozinha, entendeu? Ou você passou num lugar, não tinha a água que você queria, de um jeito que for, aí eu saí de casa preparada para ser chuva, aí fez sol, tipo assim, para fazer ultra, é uma série de variáveis e abdicações físicas, psicológicas e de vida. Então, tipo assim, tem muita gente que eu vejo assim, ah, pô, eu quero ser ultra, pô, mais ultra, não sei o quê. Gente, não é só assim, não, você está afim de tudo que está na esteira, entendeu? E também não desmerece quem está fazendo, quem está sendo ultra, vai, ah, não, porque não trabalha. Você sabe as escolhas que você faz, porque você não trabalha, entendeu? Tipo assim, então, tipo assim, é que eu digo a você, eu não estou trabalhando agora, realmente não estou, o meu trabalho agora é dar retorno, quer dizer, eu não estou trabalhando no âmbito formal, mas eu tenho um trabalho, eu trabalho para dar retorno, não estou com carteira assinada, mas eu tenho que dar retorno a cada pessoa que dá um centavo. Hoje eu não recebo, não estou recebendo nada de ninguém, mas ainda assim eu recebo apoio, é uma pessoa que me dá uma géssia, é uma pessoa que me entrega um suplemento, é, Miriam, você vai fazer tal desafio, toma esse valor aqui, vou te ajudar, vou te dar uma inscrição de uma prova, você tem comprometimento? Sim, isso é trabalho, isso tira horas minhas, entendeu? Tipo assim, quando a gente está fazendo aqui o podcast, também é trabalho, ou seja, eu estou colocando, podia ser totalmente low profile, como se é você, eu construí o BRC Cross América Virtual, low profile, ninguém sabia o que eu estava fazendo, a não ser as pessoas que estavam muito perto de mim, eu banquei absolutamente tudo, a única coisa que eu banquei foi o rolo interativo que eu precisava, que eu consegui 15 dias antes com a amiga, ainda assim eu fiz, eu fiz todo assim, aí eu fiz com o que eu tinha, entendeu? Foi todo low profile, mas quando você sai que você precisa realmente, ainda quando a gente fala da carga, até quem tem muita grana é difícil de ir para o BRC Cross América, porque não é só o físico e o mental, a gente tem todo um apóstolo financeiro por trás, que é absurdo, eu digo assim, quando alguém me falava assim, a BRC Cross América, eu achava que era só difícil, era me preparar fisicamente. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Legenda Adriana Zanotto